Amanhã, a cidade de Itaporanga vai vivenciar mais uma reunião da Assembleia Legislativa, desta vez, sessão itinerante. O deputado Tassiano Diniz, mais uma vez, está trazendo. Fale do principal assunto a ser destacado lá, deputado. A pauta da audiência pública itinerante de amanhã da Assembleia Legislativa acontecerá em conjunto na Câmara Municipal de Vereadores de Itaporanga. Hoje, iremos debater um tema histórico, uma reivindicação histórica, que é a luta pelo tão sonhado ensino superior público no Vale do Piancó. E esse debate amanhã acontecerá para podermos estar ouvindo a sociedade civil do Vale do Piancó, debatendo os importantes eixos e as principais temáticas de cursos para iniciar essa implantação do ensino superior público. E, já com a confirmação do magnífico reitor da Universidade Federal de Campina Grande, reitor Antônio Fernandes, iremos levar a curso o tão sonhado e a tão sonhada implantação do campus da Universidade Federal de Campina Grande para a nossa região do Vale do Piancó. Região composta por 18 municípios, por mais de 150 mil habitantes, por uma sociedade acadêmica muito forte. O Vale do Piancó tem na sua tradição grandes e importantes filhos que são referência no ensino superior, mestres, doutores e pós-doutores em todo o país. E, para isso, é importante que possamos galgar esse espaço pela tão sonhada implantação da Universidade Federal de Campina Grande no Vale do Piancó.